Renato, boa noite. Na transmissão, Roger Flores sugeriu que você poderia estar recebendo orientações de cima para não dar oportunidades maiores ao Pedro. Em seguida, você colocou o jogador na partida. Gostaria de comentar essas colocações? Sim, acho até engraçado. O Roger foi um grande jogador, é um grande comentarista, tenho admiração por ele, mas o feeling dele, dessa vez, deu totalmente errado. Em primeiro lugar, em qualquer clube que eu trabalhar, quem vai escalar o time sou eu. Depois eu tenho conversado quase que diariamente com o Pedro, falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele, falei que é um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo, futuramente ele vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o Gabigol, e eu sempre falo para o meu grupo, hoje em dia é até difícil você escalar a equipe do Flamengo, pela qualidade de jogadores. Infelizmente, só pode jogar 11. E ele joga numa posição que tem o Gabriel, já comigo ele jogou praticamente todos os jogos, ou saiu de cara, ou entrou durante a partida o Pedro. Tentei colocá-lo várias vezes, inclusive com o Gabriel, em alguns jogos, mas tem jogos e jogos, para que os dois possam jogar juntos, porque com os dois, nenhum dos dois tem característica de voltar, e a equipe fica muito suposta. Então, dependendo do que a gente precisa no jogo, os dois podem estar juntos. Não na partida de hoje, que era uma partida difícil, é uma partida que o Ceará também nos atacou bastante, e é aquilo que eu falei, o Pedro tem o espaço dele, mas jamais, jamais, qualquer clube que eu vou trabalhar, e isso não existe, não sei de onde que o Roger teria isso, que alguma coisa de cima. Então, alguma coisa de cima eu teria com os outros treinadores também. Não, isso não acontece, porque eu estou à liberdade do presidente, da diretoria, e é assim que eu trabalho. Essa dor de cabeça, Roger, eu gosto de ter vários jogadores muito bons, a nível de seleção brasileira, inclusive, deixa essa dor de cabeça para mim. Mas, infelizmente, só pode jogar 11.